agenciadepodcast.com.br Bom dia, Arlindos Internautas! Está começando mais um Amigos Internautas, o podcast com as notícias mais irrelevantes da semana. Eu sou Alexandre Níquel, arroba Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L. Axé, meu povo! Eu sou o Cotor, arroba Cotazera no Instagram, arroba Cotazera e tá no Twitter. Boa noite, Arlindos Internautas! Eu sou o Thales Monteiro, arroba o Thales Monteiro no Twitter e hoje tem joguinho, né? Tem joguinho? Joguinho! E esse episódio é uma homenagem e é toda uma força, é todo um axé para o Arlindo Cruz? Por isso, Arlindos Internautas? Não, Cotor, não quero especificar o Arlindo. O Arlindo tá dentro de cada pessoinha que tá ouvindo. Cada pessoinha especial que tá escutando esse podcast. Aliás, não deixem de assinar o podcast lá no Spotify, o Thales sempre pede e vocês nunca assinam. É, já que ele pede e vocês não fazem, agora tem que mudar a pessoa que pede. É, agora é a autoridade. Barulho de Far Cry! Vocês são os arquitetos da Matrix, seus lixos. Eu fui lá embaixo e depois peguei a esquerda e mudei completamente o grupo. Eu era o homem branco agora, ele é o último patrão. Nunca joguei, vamos lá. Far Cry 6. Pita quer proibir rinha de galo no jogo. Olha aí. Olha lá, polêmica! Aí eu sei que vocês vão defender bastante, né? Vocês dois. Vocês são contra as tradições, né? Olha, eu confesso que pelo título tô em conflito, amigos. E vou explicar por quê, mas tô em conflito. Não tô... Você já tomou solado que eu tô? Eu tô em conflito também e eu... Mas eu vou deixar. Vamos lá, vamos deixar. Tá. O coronel, você não tá em conflito, né? Vocês precisam dar opinião pra eu ser contra. Ah, é ruim isso, é verdade. Tem isso, né? Vou esperar até o final, então. É difícil, mas... A gente tem o Thales aí, que é um especialista gamer, né? Um grande gamer. E eu sou especialista em galo. Exato. O Cotô, que é treinador de gado de rim, lá da Brasilândia. É uma matéria do Tecmundo, grande plataforma. E quem escreveu foi o Lucas Vinícius Santos, grande luqueta, luqueta do Brasil. Grande luqueta. Na última quarta-feira, dia 6, a Ubisoft finalmente lançou o aguardado For Cry 6, 6, né? Em português. Mas as críticas não demoraram muito para chegar. A ONG PETA, dedicada aos direitos dos animais, criou uma petição para tentar excluir um dos minigames disponíveis na aventura. Uma rinha de galo virtual. Vamos lá, opiniões. Opiniões. A PETA é a Luísa Mel deles. Piorada. Não, a PETA é tipo o Greenpeace, só que dos direitos dos animais, Cotô. Ah, ok. PETA de pau no cu. Sério. Pessoas que defendem o tratamento ético aos animais. Hum... É como se fosse o Greenpeace focado para tratamento ético. Salva os beagles. Não, não, acho que não é salva os beagles. Em geral, eles têm uma trajetória, ou pelo menos uma trajetória midiática, tá? Eu não sei a fundo quais são as ações do PETA. Mas, por exemplo, uma das primeiras notícias que eu ouvi falar do PETA foi quando eles colocaram várias modelos... Celso, PETA? Não, não, Celso. PETA com E. Desculpa, PETA. Quando eles colocaram várias modelos numa rua tradicional, por ter lojas de grife, e eles colocaram essas modelos deitadas no chão, cobertas por um líquido de corante... Filma. É como se elas estivessem ensanguentadas. Eu vi isso. Então, foi bem coberto pela mídia. Então, eles têm essa trajetória de conseguir fazer um marketing viral, entre aspas... Um burburinho. Favoso burburinho. Eles têm essa trajetória de fazer o burburinho em pró do ativismo animal. As crianças birrentas, as crianças birrentas, resumindo. Gosto. Mas é as crianças birrentas que sabem dar cambalhota, é diferente. É, mas as crianças birrentas que já deram umas brechas feias aí também, né? Não sei, mas deve dar, deve ter dado. Deram? Pô, pergunta pra comunidade autista aí, se eles não deram umas brechas aí. Tá bom, pode ser que seja isso. Falou com propriedade. Eu posso estar caindo numa fake news ao vivo aqui, mas eu vou entrar na tua, Alexandre. Isso, façam sua própria pesquisa. Não quero saber de processo. Não, não, e larga... Autismo é uma palavra que todo mundo fica com medo de falar em cima, então daí tu não vai negar. Eu falo, não, fala com a comunidade autista aí, tu já... Pode sim, sim, sim. Já fica todo mundo na defensiva já. Não, não é, 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 longe de mim. Já subi meio escudo. Tá, mas o que eu quero dizer é, eu, apesar de ser parte de algumas culturas, vou usar um outro exemplo, que é o exemplo das touradas, de enfiar a faca no boi lá, por mais que seja uma tradição e por mais que seja parte de uma identidade cultural, sou contra. Me desculpa, mas eu sou contra. Se é uma tradição... Sacrifício humano era uma tradição também, né? Não quer dizer que tá certo. Concordo. Não, mas é que esse argumento é muito usado. Ah, você quer acabar com a minha cultura, então? Sai daqui, pessoa que não é do meu país. Ou pessoa que não é da minha cultura. É verdade. Eu não gosto. Eu não gosto nem de rodeio. Esse era o outro exemplo que eu ia dar. O rodeio é bem tradicional. Que puxa o saco do boi ali? Não, terrível, terrível. Tem informações, Gotobo, mas aí também tem que checar que essa história de puxar o saco do boi é mentira. Informações do Gonzaga. Gonzaga aí, grande homem do campo, né? Um amigo nosso, um amigo nosso que é um homem do campo. Ele falou que, na verdade, o lance que puxa, puxa na virilha, não puxa no saco do boi. E o boi tá fingindo que tá brabo. Ele não tá brabo de verdade. Tá, então. Mas ainda assim, seja lá qual parte que puxa, não é massa. O boi claramente, ou o touro, né? Ele claramente não tá achando maneiro, né? Tá, tu lê a mente do bicho agora. Agora, agora tem que acreditar nisso. É isso? Nesse tópico cultura, assim, ah, Thales, você quer acabar com a minha cultura? Deixa eu matar os galos. Deixa os pitbulls se matar. Se eles quisessem, eles iam embora. Você pode me dizer. Eu sou contra. Tem que parar com isso. Mas o assunto não é Cotô e Níquel. O assunto não é rinha de galo na vida real. Em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. É dentro do joguinho. Então, segue aí. Fala aí, Cotô. Desculpa, Alexandre. Desculpa, Alexandre. Não, fala. Por favor, Cotô. Por favor. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu falo a hora que eu quiser, inclusive. Tá marreito. A gente teve nos anos 90, anos 90, Pokémon, Digimon. Anos 90. E nada mais era do que animais se porrando ali, né? Sim. Tal qual uma rinha de galos. Isso foi refutado em algum momento? Porque são animais que não existem, né? Não só são animais que não existem, mas a gente entra num lance de especificismo. E aí, ah, Thales, você tá privilegiando uma espécie sobre outros. Talvez. Taca pedra aí, tá aberto pra tacar pedra. Pokémon foi baseado numa tradição nipônica de colocar insetos para lutarem. O que é errado também. Aí, acho que é aí que a gente vai brigar, Cotô. Tá, vamos lá. Porque você tá colocando, sei lá, um bicho pau pra lutar contra uma tarântula. Eles têm um sistema nervoso. Ele é tão primitivo. Eles estão tão pertinho de uma pedra, Cotô. Então, se você mata a baratinha quando ela entra na sua casa, se você mata o mosquitinho, por que você quer o bicho pau e o gafanhoto, Cotô, é muito parecido, Cotô. Mas aí, você tá cometendo o erro do ser humano e com o agravante do ser humano branco. Que é, você achar que tudo é a partir da sua ótica. Se vem aqui seres evoluídos, anielígenas, por exemplo, ele não vai se explicar pra baratas, dá com a mesma forma que não vai se explicar pra gente. Concordo. Então, você tá falando que eles não sentem dor, que eles não amam. Não foi isso que eu disse. Você tá de Cotô, você tá distorcendo. Eu falei, Cotô, se você mata... Você tentou, eu vi que você tentou me colocar nessa armadilha aí. Você mata a barata que ainda é na sua casa, porque, ai, tira esse bicho daqui. Aí, na hora de colocar o gafanhoto pra brigar, você fala, não, gente, e os direitos animais? Tales, existe uma diferença. Eu sou um cidadão de bem. Eu tenho uma bandeira do Brasil pendurada na porta da minha casa. O cara mudou de um minuto pra outro. Eu era o homem branco, agora ele é o último patriota. Se a barata entrou na minha casa, eu tenho que defender meu patrimônio. Entendi. Com chinela. Deus, família e propriedade. Exato, com uma chinela. Sério. Agora, eu pegar essa barata, sequestrar ela pra esperar outra barata entrar, pra colocar as duas pra sair na porrada, aí já é errado, né? Entendi o que você tá falando. Porque uma coisa é o cidadão de bem defender a própria propriedade. Sim. Outra coisa é o requinte de crueldade de botar um bicho pra brigar. Transformar em entretenimento. Tem um ponto, Cotô. Eu fui lá embaixo e depois peguei a esquerda e mudei completamente o rumo, mas... Você brinca com as nossas mentes, né, Cotô? Ah, eu sou um louco, né? É o coronga desse... Eu sou o alquimista das ideias. Mas voltando, o Pokémon, ele era sobre rinha de animais, sim, mas era sobre rinha de insetos. Ok. Que é uma tradição nipônica, inclusive uma tradição entre crianças, que os pais levam os seus filhos no parque e aí eles fazem duas coisas, né? Eles colecionam insetos. Então, ai, pai, achei uma joaninha verde, sei lá, do oeste. Aí, na próxima vez, aquela já tá no catálogo. Então, é mistura de duas coisas. É mistura de colecionar insetos. E aí, depois de secar, né? Deixa ele no potinho, espera ele morrer, porque o inseto vive muito pouco. Depois coloca num catálogo e a rinha de insetos. Que é colocar o gafanhoto pra brigar com o bicho pau. Ou colocar a tarântula pra brigar com, sei lá, um outro inseto, que eu não sei o nome. E com a barata. E aí, eles juntaram esses dois hábitos e transformaram no Pokémon. Então, não teve o movimento que teve, assim, né? Essa cobertura, porque eu volto no assunto. Eu acho que quando é sobre inseto, a galera meio que faz vista grossa. Não tem tanta empatia com inseto, né? Não tem, não tem, não tem. Abre aspas. Transformar um esporte sangrento horrível, como a briga de galos em uma partida de videogame no estilo Mortal Kombat, está longe de ser uma inovação real. Já que a sociedade de hoje se opõe fortemente a forçar os animais a lutarem até a morte. Diz um comunicado da organização. Olha, eu tô com a peta. Eu tô com a peta. Porque não é só porque é virtual, que também não machuca o coraçãozinho das pessoas, né? Ah, GTA tá de boa. Matar gente é de boa. Então, esse que era o meu próximo argumento. Se tem um lugar, se você adora rinha de galo, se você adora tourada, vai no videogame, estravar. Vamos supor, ah, eu adoro genocídio que eu tô. Não vejo a hora de poder fazer um genocídio. Você pode baixar um jogo como Civilization. Inclusive, tem um joguinho onde você é um vírus e a sua missão é eliminar todo mundo. Exato. Vamos supor que todos os genocídios do mundo, em vez de fazerem o que fazem, eles só baixam Civilization e falam, ah, eu quero extinguir, eu quero ser a rainha da Inglaterra e eu quero extinguir os mongóis. Faz isso no Civilization. E para de fazer merda na vida real. Você tá querendo dizer que se existisse Play 4, desde o início da humanidade, a gente não teria escravidão, holocausto. Pode ter, desde o Play 1 não teve mais nenhum tipo de problema. Não, o que eu tô dizendo é que eu tenho uma esperança de que isso sirva de catarse pro cara que adora colocar navalha dentro da patinha do galo e aí ele não faça mais isso na vida real. Pra mim é um bico de esperança. Mas eu acho que a pessoa que gosta da rainha de galo, ela não vai se contentar com videogame. Ela não vai. Não sei, mas é virtual. Enfim, segue aí, Alexandre. Eu tô em cima do muro ainda. A pita está tentando melhorar a vida dos animais ao redor do mundo e, por isso, sempre abre debates para tentar boicotar empresas que não sejam a favor do bem-estar dos bichinhos. No Brasil, as rinhas de galo e qualquer outra luta envolvendo os animais são consideradas crimes desde 1961. Tá certo. Olha aí, é isso. Tá certo o quê? Ser crime? É lógico. Ah, para. Não, eu acho que a gente pode transformar... Eu vou mandar um e-mail pro Far Cry aqui e, ao invés de fazer uma rainha de galo, fazer rainha de gaúcho. Ah, e é bom também. Mas aí todos vão empatar. Mas pera, já tem... Não chama UFC rainha de gaúcho? Olha aí, tem o Grenal também. Tem um monte de gaúcho no UFC, pô? Nada de rainha de galo digital. A ONG acredita que os videogames são parte importante da mídia digital e oferece diversos minigames para conscientizar as pessoas sobre os maus-tratos dos animais. Se você quiser jogar títulos como Pokémon Black & Blue, Super Tofu Boy ou Mario Kills Tanok, Tanok? É isso? Basta acessar o site oficial. Abre aspas aqui. Os galos usados em brigas têm esporas afiadas que rasgam a carne e ossos, causando ferimentos agonizantes e fatais. A Pita pede a Ubisoft para substituir o minijogo repreensivo por outro que não glorifique a crueldade. Completou a ONG. Ah, falar é fácil, né? Mas veja, talvez, talvez mostrar, inclusive se a Ubisoft deixar... É Ubisoft, né? Isso. Se a Ubisoft deixar a rinha de galo até mais realista, mostrasse o galo estribuchando, mostrasse a patinha dele toda fodida, isso talvez despertasse empatia nos outros. Porque uma tática clássica de pessoas que querem converter... Não é clássica, né? Mas é uma eficiente, eu vou dizer. Eu não sei se eu concordo muito. Uma tática safada. Uma tática safada barra eficiente de você converter alguém para o vegetarianismo, por exemplo, é botar uma hora de boi e vaca sendo sacrificado. É horrível. Te desperta os piores sentimentos. Você fala, meu Deus, eu odeio tudo isso. Então, talvez, se a Ubisoft fosse até mais realista, você ia jogar uma vez o minigame e falar, cruz credo, eu nunca mais quero fazer isso na vida. Concordo. Eu acho que tem que ser ou para cima total ou para baixo total. Ou é para cima total e faz o bagulho feião mesmo horrível. Ou faz, tipo, o galo de duas cabeças, o galo robótico. Você deixa o negócio mais fantasioso para... Entendi. Eu acho que eu deveria ter uma nova divisão do jogo. Do tipo assim, 90% do jogo, tu tem que estar interagindo com a família do galo. Para depois ele morrer. Aí ia dar o que os jovens chamam de gatilho, né? Aí é bom. E outra coisa também. Eu acho que... Porque você pegar o minigame ali e pegar só a parte da rinha de galo no jogo virtual ali, você está muito confortável. Você tem que experimentar a experiência toda da rinha de galo. Sim. Que é se sentir ameaçado a todo tempo, ser extorquido às vezes, perder dinheiro, virar um alcoólatra. Perceber que a sua rinha do seu galo já estava combinada e alguém ter dado veneno para o seu galo antes. E aí você perde o seu caminhão. Exato. Tem que ter consequência. Então, quer a experiência completa? Vai para a experiência completa. Quer o bônus, mas não quer o ônus. Aí não dá. O cheiro de mijo também, que tem no local. O cheiro de cocô. Cheiro de sangue. Outra coisa que eu estou... É que se eles quisessem realmente uma coisa que não dá para fazer na rinha de galo de verdade, mas daria para fazer para conscientizar, era você colocar dublagem dos pensamentos do galo. Porque o vídeo não tem limite. O videogame não tem limite. Então, enquanto o seu galo está brigando, ele podia falar com você para você sentir mais remorso. Ai, caralho. Quero milho. Ai, minha asa. Eu não estou entendendo porque eu estou lutando, mas eu odeio o outro galo. Sem sentido. Eu tenho dois filhos. Eu tenho que lutar por eles. E aí você fala, e aí você fala, nossa, mano, não. Não vai dar, não. A batalha de classes é mais importante. Eu não vou ver os meus filhos crescerem. A lição que a gente está tirando aqui é que a Ubisoft tem infinitas possibilidades de dar uma volta nesse negócio e fazer... Menos essa. Ela tomou a pior decisão. Não sei. A pior decisão é se depois de você matar dois galos você ganhar prêmio. E você acha que não ganha, não? Não sei. Quantas vezes, não. Ah, tudo bem. Bom, tem o gameplay da Rinha de Galo. Assim, a animação está muito bonita. Contou isso, é meio vacilo. Porque o jeito que eles brigam é meio legal. Eles brigam. Parece Mortal Kombat mesmo. Ah, mas aqui já foge um pouco do realismo, vai. Porque eles estão tendo movimentos não naturais. É muito gracioso. E eles têm cores que não existem na natureza. Eu acho que tem que fundir a tecnologia. Até é. Neurolink, né, do Elon Musk, de colocar basicamente um USB na nuca do cidadão. E ele liga o USB ali, liga direto do videogame e aí tu sente a dor do galo. Aí eu já gostei. Aí tu tá jogando, tu mexe a tua espora, tu tem a dor, depois tu é assado. Eu acho que tem que ter esse... Tem experiência de sofrimento horrível, assim. Mas, galera, não. Agora eu tô vendo aqui, eu acho que a pita deu uma exagerada porque, primeiro, não tem sangue. Não tem sangue. Primeiro ponto. Tem pena voando. Tem pena voando, mas quando eles enchem o especial, eles brilham em dourado, mano. Aí já, então. Aí já, né? Aí não tá glorificando nada. O bagulho é claramente fantasioso. Pão no cu da pita. Ninguém vai sair, caralho, tô louco pra pegar um galo, botar pra lutar. É, mesmo o cara que fala que os videogame que fazem a pessoa metralhar a escola são os filhos da puta, velho. Não, assim, eu acho, sim, que a pita, a peta, tem um papel importantíssimo na humanidade, tem que continuar chocando, sim, mas eu acho que, no caso do Far Cry, pode ter havido uma exageradinha. Eu acho que houve, mas ainda assim, tô com a... Tinha que ter falado mesmo. Tem que falar, é isso. Tem que levantar o questionamento. Tem que falar, ô, galera, que isso, hein? Pelo menos um, que isso, hein? Exato. Tô de olho. Eu não sou bobo, não. Isso. Eles fazem o papel deles e eu faço o meu dizendo que cala a boca, tá ridículo. Cada um no seu lugar da sociedade. Aqui, ó. Outro caso recente de boicote da organização foi em relação ao jogo Animal Crossing New Horizons, que permite aos usuários coletarem insetos e peixes para serem exibidos em um museu ou no próprio game. Far Cry 6 foi lançado ao redor do mundo nas plataformas Playstation 4 e Playstation 5, Xbox One, Xbox Series. X e S. Dessa vez, Giancarlo Esposito, que estrelou no seriado Breaking Bad e em outras produções, é um dos atores que emprestou voz ao rosto para a saga. Obviamente, a matéria terminou nada a ver. E o Giancarlo Esposito, ele sempre faz o Giancarlo Esposito. Ele sempre faz o mesmo, assim, o mesmo personagem. Que é o Gus Fring, inclusive. Sim, sempre será. Ele fez o Gus Fring uma vez e aí todos os personagens depois é o Gus Fring de fantasia. The Boys, ele é o Gus Fring também. Star Wars, no Mandaloriano, Gus Fring. E agora, de novo, no Far Cry, Gus Fring. Então, concluindo, assim, a gente percebeu que era só uma promo para o jogo. Amigos, sinto dizer, amigos internautas e arlindos internautas da audiência. Ok. A gente caiu num público, galera. Olha aí! A gente entrou com ativismo e saiu gastando dinheiro. 249,99 o Far Cry. Não estou feliz com isso. Essa foi a coisa que eu menos gostei da notícia, que é a vontade que eu estou de comprar o jogo. Mas, sobre os exemplos que ele deram, especialmente sobre Animal Crossing... Qual que é o Animal Crossing? Animal Crossing, que eu estou... É jogo para criança, é mais infantil que Pokémon. Tudo é bolinha que brilha, tipo, é equivalente ao Minecraft. você não leva nada daquilo... A sério, né? Não. Os bonequinhos são tudo de massinha que eu estou. Tu não sabe como é que funciona a cabeça da criança. Mas eu acho bom, eu acho importante fazer exatamente isso que a PETA faz, que é, se você fica muito passivo, aí a asa cria a cobra. Então, você fica sempre falando, ó, estou vendo. Isso. Não gostei. Que aí você não deixa a cobra cria a asa e mantém tudo certinho ali. Então, tem que estar reclamando sempre. Pequenas reclamações pra amanhã a gente não precisar reclamar por algo gigantesco. Eu acho que a PETA fez o clássico de pegar pelo excesso. Até porque, se eu fosse a PETA, eu ia falar, bom, eu reclamo dos bagulhos, eu encho o saco pra caramba, né? Já que é pra encher o saco, eu vou encher o saco de todo mundo. É isso. Ah, mas dessa vez eu não tenho razão. Vocês sempre falam que eu não tenho razão. Então, eu vou encher o saco toda hora mesmo. É tipo a pior organização mesmo. Se eles estão tipo, whatever, foda-se, então eu vou fazer. A PETA é tipo o Alexandre Níquel, né? Tá sempre enchendo o saco. Às vezes acerta, às vezes erra, mas sempre enchendo o saco. E aí, mantém a reputação, porque até que eu tô pra evitar a comunidade da internet que fala, nossa, a PETA é muito hipócrita. Na hora de falar de casaco de pele, eles fazem um puto estardalhaço. Quando tem a briga de galo, nem falaram nada. Então, pra evitar esse tipo de reclamação, eu falo, ah, é? Então vai sobrar pra todo mundo, então. Eu gostei, eu tô com a PETA. Vou comprar o Far Cry também, mas não vou jogar esse minigame aí do galo. Níquel, fala o que que é, Thales. Níquel, me fala, você discorda desse posicionamento da PETA? Você, logo você, você discorda desse posicionamento da PETA? Se é pra encher o saco, vai sobrar pra todo mundo? Não, isso é legal. O gaúcho faz isso a todo momento. O gaúcho enche o saco, qualquer notícia tem. O primeiro que não pegou o Covid foi o gaúcho. Aí, World Trade Center, tinha um gaúcho no World Trade Center. O gaúcho já faz isso. Essa é a linha editorial. Se é pra falar de gaúcho em todo lugar, vai sobrar pra todo mundo. Mas, eu acho que quando interfere no joguinho, aí é demais. O jogo é sagrado. A experiência digital. o Alexandre virou gamer, Cotô, só pra discordar da gente. Chimarrão RGB e o caralho. Meu grupo fez uma pesquisa e disse que tem muito dinheiro na indústria gamer. Então, a partir de agora, eu tô assumindo um novo posicionamento. Eu sou gamer. Eu gosto de dinheiro. Eu, terças e quintas faço lives falando de games lá no meu Instagram. Então, a conclusão, Alexandre, é que eu e o Cotô, a gente ficou, passou pano pra todo mundo, né, Cotô? Opa, vixi, meu pano tá aqui, ó, com um desinfetante e não rasgou. Porque a Petra tem que reclamar? Tem que reclamar. E o Far Cry tinha que ter botado essa rinha desse jeito? Tinha também. Vocês estão muito, o mundo tá como tem que ser e todo mundo tá fazendo a sua parte. Vocês estão, vocês estão se vendendo pra Matrix, vocês dois aí. Não, 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 não. Vocês são os arquitetos da Matrix, seus lixos. O mundo de Far Cry tá do jeito que tinha que ser. Tem que entender o ponto de vista, né? De todo mundo, tem que entender o ponto de vista, né? Os cuzão. O mundo real tá podre. Por que tu tá reclamando? Tu tá sempre no mundo real e tá reclamando? Cotô, não tenta escapar, não. A gente fez o que o Nico falou que a gente fez. Vem contra, otário. Cotô, assume, Cotô. Eu não vou assumir nada. Eu vou te matar, velho. Eu vou te matar, tô te falando, eu vou te matar. Pega teu galo virtual e vem pra cima do meu galo virtual. Vamos resolver isso. Vamos marcar essa rinha, então. Vamos resolver isso no Far Cry. Vamos resolver isso no Far Cry do galo virtual. Ah, cara, eu não vou perder meu tempo mais. Acabou o episódio, acho que não tem mais clima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto